Não é nenhum problema você lutar para desenvolver ao máximo o seu potencial humano. Estude, se empenhe, alcance a máxima competência naquilo que você escolheu fazer. Mas se quiser continuar dentro da proposta de Jesus, não transforme o seu sucesso em mecanismo para diminuir os outros. Em um tempo em que os discursos motivacionais bombardeiam as nossas mentes, dizendo que devemos perseguir grandes metas, crescer, ganhar visibilidade, a proposta de Jesus de despojamento, buscando a humildade que nos torna essencialmente cristãos, sou estranha. No evangelho de hoje, ele apresenta uma criança aos discípulos e diz que o reino dos céus pertence aos que são como ela. Criança simbólico que nos remete ao espírito de simplicidade, prontidão, abertura. Sim, uma criança que ainda não recebeu os vernizes educativos, não tem preconceito, ela não pergunta quem o outro é. Ela recebe, ela ri, ela se diverte com ele. Não é nenhum problema você lutar para desenvolver ao máximo o seu potencial humano. Estude, se empenhe, alcance a máxima competência naquilo que você escolheu fazer. Mas se quiser continuar dentro da proposta de Jesus, não transforme o seu sucesso em mecanismo para diminuir os outros. O sucesso fica ainda mais bonito na pessoa que escolhe orbitar na positiva atmosfera da simplicidade. A arrogância, a prepotência, a pretensão de que somos melhores do que os outros, nos impedem de perceber a teia participativa que gera a possibilidade de ser quem somos. Ou você acha que o seu sucesso não depende de milhares de pessoas para acontecer? Ou você acha que o seu sucesso não pode saber? Obrigado.